Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina, vocês vão assistir um videozinho do Thor, cheguei a postar aqui acho que nos stories o projeto Thor, o Thor ele foi retirado da onde ele estava e agora ele vai ser adotado por uma nova família e ele está aqui para a gente dar uma lapidada, fazer alguns testes com ele, alinhar passeio, algumas associações aí, que ele é um pouco inseguro, ter certeza que ele não é reativo e etc, tá? Então vocês vão ver aí o primeiro videozinho, eu já saí com ele, a chuva deu uma trégua, eu saí para dar uma volta, para sentir ele um pouquinho, o Thor aparentemente é um pitbull, mas a gente desconfia que seja 90% American Bully e 10 pit, ou meio a meio, é um cão extremamente forte, grande, bem musculoso e ele precisa estar com esse passeio alinhado, tá? É quase um mamute, vocês vão ver, ele é lindo, maravilhoso, tá? Então eu estou colocando algumas situações para ele, vou apresentar algumas situações à distância, lógico, com margem de segurança, com relação a crianças, movimentação de pessoas, movimentação do trânsito, né? Tudo que envolve a vida urbana, outros cães e tudo mais, tá? Fazer uma socialização com os cães aqui e vamos que vamos, certo? Então bora acompanhar esse processo desse maravilhoso aí que agora vai ter uma nova chance aí de ter uma família aí que cuide dele, certo? E eu gostaria de convidá-los para refletir mais um pouquinho com relação a quando a gente decide comprar ou adotar um cão, não é só o cão que vem para vocês, tá? A responsabilidade da vida dele vem para vocês e ficam nas suas mãos, certo? Então além de dar uma boa alimentação, seja natural, uma ração de boa qualidade, porque isso vai prevenir algumas doenças, a gente tem que entender que é um ser vivo que também vai precisar de cuidar dos médicos, seja uma rotina, um check-up, os remedinhos aí para evitar pulga-carrapato, vermifugação, vacinação e tudo mais, certo? É nossa responsabilidade. Então se você vai adotar porque você não quer comprar, porque cachorro é caro, cachorro de raça é caro, pense bem. Um SRD ou um cachorro de raça adotado, ele também vai ter as suas despesas, certo? Então tem que caber dentro do teu bolso, ele já tem que ter espaço para a sua vida social e para a sua vida familiar, perfeito? Então vamos refletir um pouquinho, ajudar esses peludos aí a terem uma qualidade de vida e serem nossos parceiros aí que eu falo tanto aqui para vocês, perfeito? Então um beijo, bora assistir o vídeo. Eu acelerei, tá? Porque ficaram vídeos longos e eu vou narrar e para explicar um pouquinho as situações para vocês, tá? Porque eu filmei e fui relatando para as famílias, meus clientes sabem que eu faço isso e é isso, simbora. Beijoca, até o próximo vídeo. Oi, meus queridos, Paloma da PK Escola Canina, segue o videozinho do primeiro passeio do Thor aqui na PK, vocês vão ver que ele se movimenta rápido nessas situações porque ele tenta abrir fuga, né, que é o que a gente chama, ele se assusta com algumas movimentações, né, apresenta essa, quando a gente fala reatividade, isso também chega a ser uma reatividade, né, no sentido de tentar abrir fuga, tentar se livrar da situação, seja por movimentação de pessoas, de carros ou de outros cães, tá? Como provavelmente era um cão que não passeava, para ele a rua é tudo novidade, tá? E a gente tem que preparar ele para o cenário urbano, perfeito? E aí eu levei ele até a pracinha aqui perto de casa, vocês sabem que na praça eu deixo o cachorro mais à vontade, né, seguro na ponta da guia e deixo o cachorro usufruir aí, se interessar e explorar o meio ambiente aí, graças a Deus nesse momento haviam duas pessoas com dois cães, cada um na sua guia, isso ajuda bastante, São Francisco de Assis sempre de prontidão, né, você vê que ele se interessa, fica feliz, todo cão adora interagir, ter essa troca com a natureza, entretanto na guia não é o momento certo de eu deixá-lo interagir com outros cães, perfeito? Então é isso, a gente vai evoluindo, cada dia uma evolução e vamos que vamos. Um beijo, meus queridos, até o próximo vídeo.